Oi gente, hoje nós estamos aqui, a gente havia prometido esse vídeo, mas a gente não tinha conseguido gravar antes pra semana especial, então vai hoje e a gente está aqui com uma pessoa super especial, que é a nossa tia. Ah, obrigada a vocês que estão especiais. Gente, essa é a tia Ia, tia Rosa Maria, vulgo tia Ia, todo mundo, todos os sobrinhos, só a tia Ia. E a gente vai fazer assim, tia, é uma brincadeira, tá? Agora que a gente está explicando pra ela. É assim, gente, a gente tem isso aqui, a Carol vai encher o balão aqui, aí, segura aí, Carol. E aí, gente, tem essas varetas, tem essas varetas, aí você tem que jogar o dado e ver o número de vezes que você tem que enfiar a vareta no balão. Aí, na hora que o balão, na vez de quem o balão estourar, perdeu. Uh, vou ganhar, eu vou perder, não quero. Quero ganhar, eu quero um pirulito. Vai ganhar o pirulito. Aquele dia, se eu for me quer uma espada, eu fiquei, mas um espeto, um espeto. É, um espetinho, mas mulher. Então, aí eu pensei que tem um espeto, dois espetos, baguei de churrasco. Eu falei, mas você, aí não tem isso. Gente, ó, está aqui o nosso balão e muitas pessoas, esse é o segundo vídeo mais visto aqui do canal e tem muitas dúvidas, de respeito. Esse brinquedo aqui a gente comprou lá, mas quando a gente morava na Inglaterra, na Argos. E a gente paga 8 libras. E é a Bumbum Balum, que chama. Mas tem aqui no Brasil, tem na R-Rap, nas lojas americanas, Bumbum Balão. É, Bumbum Balão. Não, História o Balão, alguma coisa assim. Bumbum Balão. É, Bumbum Balão. É, é uma coisa assim que você vai achar. E a gente estava na faixa de 70 reais, assim. O que é bem caro, a gente pagou na faixa de 40 reais lá. Só que estava na promoção por uma metade do preço. E vem 12 balões desses. E o que faz quando acaba o balão? Eu vou colocar, comprar balão normal e vou usar do mesmo jeito. Porque esse balão é um balão especial? Eu acho que ele é um pouco mais resistente. Pode? Ele é um pouquinho mais resistente. Eu acho que ele é um pouco mais resistente, né, do que os outros. Então, gente, vamos começar. O dado está na minha mão. Ah, tá. Carol, pega um espetinho. Tá. Primeira rodada. Gente, a primeira rodada. Eu não quero colocar o balão no meu pão, vai ficar na sua cara, não. Ah, então dá aí. Eu me seguro tudo. Eu morro de medo de balão, tia. Vai explosão, boom? É, eu tenho medo. Vai lá. Então vai, gente. Vai lá. Vai lá. Um. E. Aí é o estalinho que faz, tia. Ó. Foi um. É, foi um. Ah, entendi. Agora entendi. Agora a gente tem um. Cada um é o tanto que você enfia o espeto. Ah, tá. Aí vai fazer um pack-pack. Hum, entendi, tia. Agora... Três. Três. Já. Um. Dois. Não foi dois. Foi três. Dois. Três. Foi três? Foi três. Uh, e agora é minha vez, viu? Agora a gente eu seguro, tia. Ó. Peraí, joga o dado. Peraí, segura aqui. Segura aqui. Ah, de jeito que eu estou, eu vou capaz de mais cinco. Ah, tia. Vamos lá, em qualquer lugar? Qualquer buraquinho, em qualquer lugar. É só um? Ah, é, foi um. Foi um. Uh, é, foi. Peraí. Aqui. Não. Um. Um. Deu um estralhinho, né? Uhum. Esses ganchinhos, esses negocinhos, né? É, cada um é um estralhinho. Ah, é a Thaís agora. Agora vamos lá. Thaís. Três. Uh, já comecei bem. Onde eu vou colocar isso? Você prefere, é um? Eu acho que eu vou colocar aqui, ó. Então vai, vai. Olha lá, preste atenção, pessoal. Vai explodir. Um. Uh. Dois. Três. Uh. Ai, não. Já foi, Thaís? Já foi, agora. Agora é quem? Eu? Agora sou eu. Agora é a ti. Não, é a Carol. É a Carol ou depois eu? Isso. Dois. Dois. Olha o que você quer, Carol. Vai espetar esse aqui. Então vai. Vamos ver. Uh, quer ver a explosão? Uh. Foi um? Foi. Foi. Dois. Agora sou eu. Ah, é uma brincadeira bem legal. Só é ruim. Três. Três. Aqui? Pode ser, eu já tinha que ser. Um. Já foi. Dois. Ai, ai. Não foi dessa vez. Ainda tá ganhando. Thaís, é tua vez. Ai, meu Deus. Vamos se parar, carinha. Tá ficando tudo. Tá, tá. Ó a carinha, como é que fica. Dois. Dois. Qual lugar você quer? Deixa eu ver. Não, vira, tia, do outro lado. Aqui, nesse aqui, que não foi nenhum. Olha lá. Um. Um. Dois. Não vai erropar. Eita, foi dois. Agora a Carolzinha vai explodindo. Não. Explodindo. Dois. Vamos virar aqui embaixo. Isso. Ai. A tia também tem medo? Dois. Yes. Vai, tia. Tadinha. Ai, como é que ele tá, ó. Eu acho que a Carol encheu ele pouco. Não, ele tem três. Três. Acho que vai morrer na minha mão, gente. Olha o explosão. Não, tia, do outro lado. Ah, é? Um. Dois. Ah! Terminou. Não foi dessa vez. Ai, meu Deus. Foi três, foi. Foi. Agora sou eu, depois a tia. Eu acho que é, Thaís. Isso aqui é legal pra gente brincar. Final de semana. Na reunião com a família. É isso. É bem divertido com as crianças de casa. Não tem, veio um a mais. Não tem. Veio um a mais. Ai, gente, eu vou ter que escolher um pra eu enfiar mais duas vezes. Ai, tá. Esse aqui tá um. Esse aqui tá um. Então vai. Pera aí. Ai. Vai, vai explodir. Um. Olha lá. Pum. Foi. É. É. Foi que eu cheguei a seis agora. Nossa, Carol. Nossa, esse balão resiste. Três. Três, Carol. Tem que ser no mesmo? Tem que ser no mesmo? Não é. Não, não precisa. Pode ser três. Uma vez em cada um. Eu vou pegar esse aqui. Então vai. Olha lá. Um. Olha lá. Dois. Agora. Um. Dois. Agora é o três. Dois. Vai o mesmo? Vai no mesmo? Eu vou no mesmo. Ela quer perder? Estratégia. Meu Deus, será que vai morrer na minha mão? Vai, tia. Já vai. Vamos lá, vamos lá. Três. Agora já era. Jesus, é a minha sorte. Ele tem uma trava, Carol. Tem que colocar até a trava. Mas agora já era. Agora vamos lá. Pode ser esse? Pode. Escolhe um. Você pode correr. Tipo, um nesse, um aqui. Um. Ai. Dois. Ai. Não vou ver. Ai, não foi na minha mente. Não, não acredito. Olha só que bonitinho. Deformadinho. Tá de biquinho pra frente. Olha lá, Thaís. Vamos lá. Thaís, mãe. Ai, sorte boa. Ai, meu Deus. Onde vai? Vira. Vou virando, vou virando. Tá, aqui. Eu acho que é bom. Isso aqui, sabe como que é bom? É postar. É verdade. 50 centavos, cada rodada. Passou. Aí quem perde. Ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Dois. Quem perde, ganha dinheiro. Quem estourar, ganha dinheiro. É lógico. Aí todo mundo quer estourar. Dois. Não, mas é porque... O prêmio de consolação. É, o prêmio... Ai, que legal. Ai, Carol. Ai, Carol, perdeu. Ô, Carol. Eu disse que não. Eu também não. Olha o meu coração. Ai, gente. Sabe o que eu achava que ele não ia estourar agora? Não ia estourar agora. Não, eu achei que a minha mão... A sua mão. Eu acho que você acha que é mil, dois mil, pra eu te aparecer de novo. Pra eu te aparecer de novo. Dois mil. Dois mil. Bom, gente, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de nos seguir no Twitter e no Instagram. É arroba Tirubetes. E também curta a nossa página do Facebook. Log, tchucatruba. E eu perdi. Perdeu o quê? O desafio. É verdade. Bom, gente. Quero agradecê-las. É, nós queremos agradecer. Muito obrigada por me chamarem, né? Me convidarem. E se vocês gostarem, cliquem no gostei. Duas mil. Ela falou que eu quero duas mil likes. É, pra mim, voltar de novo, tá? Beijo. E aí, também, comente aqui embaixo quais vídeos que vocês querem que a gente vê com a tia. Isso, dê sugestões. Beijão. Beijo, beijo. Tchau, gente. Tchau, gente.